O outro problema é que quando eles vão fazer, quando a empresa vai fazer a sua politicagem, ela não está fazendo a politicagem só relacionada a ela, como seria, por exemplo, o exemplo da diversidade. As empresas agora, elas estão fazendo lobby, não só a coisas que interessam ao seu setor, como estão se metendo em lobby de coisa que não tem nada a ver com a indústria. Então, tem empresas se metendo em lobby de lei sobre o aborto, em lobby de lei sobre o voto. Na Geórgia teve exemplo disso, de empresa que falou que se aprovasse lá uma lei, uma determinada lei sobre mudança do sistema. Daqui a pouco no Brasil vai ter lei dizendo que, vai ter empresa dizendo que se aprovar o voto impresso, ela vai, sei lá, sair do Brasil ou não sei o quê. Entendeu? Esse tipo de ameaça, quer dizer, ameaçando a população, ameaçando a soberania da população em definir pelo menos o processo eleitoral, que é uma coisa assim, dificilmente, se um dia a gente for reduzir o Estado, talvez seja a última coisa a você tirar do Estado, quer dizer, o controle do processo eleitoral, e mesmo assim as empresas estão usando essa força simbólica, moral do progressismo, essa hegemonia que eles têm, e a força econômica para pressionar as pessoas a não exercerem em sua soberania e em escolher como a eleição vai funcionar. Então, está sendo, está indo muito além só daquele investimento com responsabilidade social, aquela coisa de consumo consciente e essas ações mais delimitadas, né?